Por dentro dos seus direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Hoje minha voz chegou a sua, uma voz bem... A sua voz é estridente. Bem grave, né? É estridente, é um trovão todos os dias. Até que um pouquinho de roquidão fica ótimo, é excelente. Doutor Márcio, eu fui procurado ontem, eu disse, não, eu vou levar esse assunto para o Doutor Márcio Leonardo, né? Aconteceu aqui em Caicó, um evento chamado Bebequi. Aliás, não aconteceu. E até hoje as pessoas não foram ressarcidas dos valores que pagaram para esse evento, que acabou não acontecendo, né? Me parece que a organização deu um prazo de que Reimbo devolveria esse dinheiro e me parece que não cumpriu, né? Como é que fica essa situação? A organização realmente divulgou algumas notas, deixando claro que ia restituir a quantia às pessoas, porque essa restituição, Marcos, era obrigatória. Hoje, eu acredito que, devido ao prazo que passou, até outras medidas podem ser tomadas. Muitas pessoas procuraram o Procon. A empresa foi notificada do jeito que tinha, porque esse último evento, ele foi um evento aí que beira a clandestinidade, tanto que não aconteceu. Você tenta notificar a pessoa, você não tem um CNPJ, não tem um endereço. Aí, alguns consumidores, algumas pessoas que compraram aqueles ingressos, a entrada nesse evento, tinham contatos de WhatsApp. Então, lutamos ali com o que nós tínhamos naquele momento. Preparamos as reclamações, solicitamos a restituição de valores, deixando bem claro que se não fosse restituído imediatamente, num momento posterior, poderia ser discutida até a restituição em dobro, a repetição de INDEP, como diz a lei. Porque ia ficar com... podia se comprovar que aquele pagamento que se fez atrás foi indevido, porque a intenção da empresa, talvez, fosse não realizar o evento em momento algum. Porque, Marcos, você veja, existe aí uma linha muito tênue entre o que é uma irregularidade administrativa e o que é a prática de um crime contra o consumidor. E essa linha, ela está na mente de quem organizou o evento. Porque se o evento, por algum motivo, não aconteceu, se ele não vendeu ali ingresso suficiente, se foi por causa da pandemia, se foi alguma questão relativa ao local onde ele ocorreria, ou então a quem participaria do evento, e por certas razões ele não aconteceu, nós não temos aí uma conduta criminal, não temos um crime contra o consumidor. Mas a informação tem que ser mantida, o consumidor não pode ficar no vácuo. Então, e se a intenção, desde o começo, era de não realizar aquele evento, então você tem aí uma conduta penal prevista no artigo 66 do Código do Consumidor, você tem o estalionato, que é o 171 do Código Penal. Então, nós preparamos as solicitações e notificamos pelo único meio que era possível, que era o WhatsApp, as notificações foram visualizadas, não foram respondidas. Então, qual foi a orientação do PROCON aos consumidores? Procurar a polícia, tentar lavrar cada um um boletim de ocorrência policial. Isso não era a nossa intenção, a intenção era resolver via administrativa junto ao PROCON, não foi possível. Então, quem procura hoje, eu estou registrando todos os casos, para que tenha ali um comprovante, a prova real de que a pessoa procurou uma solução pacífica, uma solução amigável. E, na sequência, quando passa o prazo das duas semanas que a solicitação não é respondida, eu já encaminho o consumidor para a polícia, para a via policial, para tentar ali, com a atuação da polícia, localizar os organizadores, com a localização, a notificação, o convite para comparecer e participar desse inquérito, participar dessa ação, seja identificado o nome completo, data de nascimento, status civil, RGCPF, profissão, endereço dessas pessoas, para que cada um possa também, posteriormente, entrar com a ação civil. Onde, veja bem, a organização, ela teve o direito, ela teve o direito de apenas devolver o ingresso de cada um. Ela preferiu se calar, ela preferiu descer ali o barranco da ilicitude, da ilegalidade. Quando cada consumidor procurar a via judicial, ele, evidentemente, não vai cobrar apenas o valor do ingresso. Vai poder cobrar esse ingresso, vai poder discutir, inclusive, a repetição do dobro desse valor, vai poder discutir danos morais, porque o ato ilícito, Marcos, ele é indenizável. As pessoas passam um transtorno, as pessoas precisam desses valores, não foram empregados, tem que ter esse dinheiro de volta, isso é obrigatório. Então, infelizmente, hoje, esse problema não estará sendo resolvido pelo PROCON. Então, você vai ter que procurar a polícia, vai ter que procurar a via judicial. E a atuação policial é importante, porque não existe identificação, conforme a lei exige, suficiente da organização, para que você abra um processo. Mas, muito rapidamente, essa bomba vai explodir, as pessoas serão localizadas, terão que prestar contas à autoridade policial e ao judiciário, terão que prestar contas ao poder judiciário, terão que prestar contas a cada consumidor, que é, na verdade, a parte mais importante dessa relação, cada pessoa que está se sentindo aí frustrada ou ofendida em seus direitos. Então, agora virou caso de polícia. Virou caso de polícia por culpa da organização. Eles realmente se furtaram aí. Não existe nenhum indicativo, não tem telefone, não tem e-mail, não tem endereço físico. Então, nós tentamos notificar pelo WhatsApp, porque algumas pessoas têm um contato do WhatsApp. Então, é claramente uma conduta furtiva, um jeito de se desviar dessa obrigação de instituir. E quem vai pagar o pato é a própria organização. Agora, essas pessoas terão esse dinheiro de volta um dia? Veja bem, Marcos, é obrigatório. Isso aí é obrigatório. Infelizmente, qual é a única possibilidade desse ter não se restituído? É se essas pessoas da organização não foram identificadas. Por isso que cada um tem a obrigação de procurar a via policial nesse momento. Isso é obrigatório. E após a identificação dessa organização, procurar a via judicial na ação de indenização. Então, a dificuldade é a localização. Se nunca for achado um réu, não tem processo. Nem penal, nem cível, não vai ter processo. E se localizar do perigo, é se não localizar a renda. Porque quem atua no nosso mercado, infelizmente, com a intenção de lesar ou que por algum motivo lesou algum consumidor, nesse caso, ainda falando da relação de consumo, que vários direitos outros existem e todos eles são para prevenir lesões ou evitar lesões à população em geral. Então, infelizmente, quem atua nesse formato aí de tentar desviar a lei, tentar fazer aquilo, não fazer aquilo que ele determina, infelizmente tem os meios. Então, às vezes, no processo cível de indenização, chega numa fase executória, não tem uma conta para bloquear valores, os bens não estão em nome daquela empresa. Então, isso é uma eventualidade que pode acontecer. Mas nós não devemos pensar nisso para evitar uma atuação agora. Então, cada um tem que correr atrás. E eles estão aí. A chance foi dada. Começaram, infelizmente, ludibriando, dando prazos que foram descumpridos. Depois, os contatos foram bloqueados. Não tem mais contato com ninguém da organização. Então, cada um tem, sim, a obrigação. Isso é um dever cívico de você correr atrás dos seus direitos, tentar fazer valer aquilo que está escrito na lei. Porque a lei é só papel, a letra é morta. Então, a lei tem validado no momento que você vai atrás, procura o PROCON, procura outros órgãos, procura a via policial, procura a via judicial e consegue concretizar aquele direito. Isso é o resultado da luta, é fazer valer realmente o direito de cada um. Abraça aqui o nosso amigo advogado Bruno. Ele coloca o seguinte, doutor Márcio, em uma semana, tínhamos combustíveis nos postos a R$ 6,99 e R$ 7,15 aqui em Caicó. Do nada, subiram para R$ 7,59, sem que houvesse, aparentemente, motivo para tal. O PROCON identificou a que se deve essa variação? Marcos, o PROCON, ele está aí. Eternamente, o PROCON aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, eternamente, ele está fazendo fiscalização de postos de combustíveis. Eventualmente, aparecem outros tipos de denúncias e os fiscais têm que correr atrás e descobrir o que houve. Mas a fiscalização dos postos de combustíveis, ela é eterna. Ela é eterna. Então, quando há um aumento de preço, até quando ele é autorizado pela Petrobras, até quando você vê no jornal que foi autorizado a aumentar de tantos por cento, a gente tem que ficar com a ilha muito em pé, porque muitas vezes o aumento é repassado para o consumidor antes do momento correto. Você veja, Marcos, para o meu colega Bruno, deixa eu dar um abraço para você, você veja que é muito difícil o consumidor sentir alguma diferença quando é anunciada uma redução de preço. Quando é anunciada uma redução de preço, anuncia-se tanto por cento e você sente que aquela redução não foi total, não foi plena. Ou então, anuncia-se uma redução a partir de tal dia e demora ali uma semana para você ver que baixou alguma coisa, se baixar. Mas o aumento é muito diferente. Quando diz que vai aumentar a meia-noite de hoje, então a meia-noite já aumenta o preço. Independentemente do proprietário daquele estabelecimento já ter adquirido novos combustíveis com preço novo, um pouco mais caro, mas ele já repassa para o consumidor um aumento ali, que não é correto. É um aumento de preço sem justa causa, desfundamentado, e a lei não permite isso. Então, esses aumentos que aconteceram aqui, aconteceram também no resto do Estado. Houve, quem acompanha jornais, a única coisa que eu vejo na minha vida é jornal. Então, houve reportagens, denúncias, RNTV, manhã cedo, meio-dia, de noite, outros jornais, outros que nas televisão também, Tropical, outros que ainda existem por aqui com seus nomes atuais. Então, houve entrevistas com servidores de PROCONs do Estado, PROCON Natal, PROCON de Mossoró. Então, a conduta do PROCON é de sempre fiscalizar, é de sempre estar notificando essas empresas para que eles justifiquem, porque o PROCON não vai chegar, a não ser que tenha uma prova muito contundente e aplicar a multa. O PROCON primeiro notifica o estabelecimento, o estabelecimento tem um prazo para apresentar documentos que justificam aquele aumento de preço e se isso não acontecer, se os documentos não justificarem, o PROCON, o estabelecimento será multado, será autuado pelo PROCON. A multa tem que ser paga, se não for paga ela a vida dívida ativa do Estado, será executada futuramente. Então, qual é a atuação de cada consumidor? A atuação de cada consumidor é aumentar o preço, mas eu não vi falar na televisão que ia aumentar, ou então aumentou o preço, agora aumentou aqui 10 centavos, a televisão diz que ia aumentar a 5, você tem ali o site da ANP para fazer a reclamação, eu recebo também as denúncias pelo WhatsApp do PROCON, eu não analiso a denúncia, recebo e repasso para a fiscalização. Houve uma época, Marcos, no passado, em que eu cheguei aqui até a deixar muito claro no nosso programa, na nossa participação, que havia naquela época uma certa dificuldade de contato, porque os fiscais não eram muitos, tinham que tomar conta do Estado inteiro, hoje isso não acontece mais. Se chegar a denúncia hoje, pode ter um fiscal aqui amanhã, a não ser que ele esteja em operação, operação que dure vários dias, uma semana, como por exemplo, durante o ano, mais de uma vez, pelo menos duas vezes a cada ano, todos os postos de combustíveis são fiscalizados. Todos os postos de combustíveis têm que justificar o preço, o aumento do preço atual, aumento durante um certo período, mas isso aí não impede que você adiante de qualquer irregularidade, ou até de qualquer aparência de irregularidade, porque eu falo da aparência. Marcos, o consumidor, ele não é obrigado a estar ali vidrado, a estar ali antenado a todo jornal, a toda notícia que sai, principalmente o preço de combustíveis. O consumidor, ele não é obrigado a ser contador para fazer conta ali de quanto aumentou, quantos porcentos, quanto devia aumentar, quanto não devia aumentar. Agora, ele tem a obrigação de reclamar para qualquer coisa que tenha a mínima aparência de que está errado. Então, como o doutor Bruno falou muito bem, aumentou do nada o preço, vamos reclamar, vamos denunciar. O PROCON está atuando, isso é um trabalho diário, nós recebemos inclusive uma viatura aqui para apurar, para ajudar a apurar certas irregularidades, para fotografar, por exemplo, na cidade, em outras cidades aqui do Ceridó, mandar isso para o fiscal. Ele vai ali contabilizar tudo, vai apurar essas denúncias e do dia seguinte já vai estar aqui na cidade de Caicó e região. Então, faça a denúncia pelo site da ANP, faça a denúncia pelo WhatsApp do PROCON, que é o 99223-2261. Identifique-se para mim, mas se você solicitar, eu não passarei sua identificação para o fiscal, mas identifique o posto, apresente-se a ANPJ, se puder, ou então endereço, telefone, da melhor maneira possível, faça sua reclamação, será encamada para fiscalização imediatamente. Outra pergunta que o ouvinte conta é o seguinte, doutor Márcio, há mais de 30 dias abasteci num posto onde eles informam parceria que junta pontos no cartão, porém, quando abasteci, percebi que não estavam pontuando. Há 10 dias fui procurar saber se eles estavam pontuando, tendo em vista que a faixa estava exposta, eles disseram que não conseguiram habilitar, porém, a parceria existe com a rede do posto. Meu interesse é ajudar o posto de combustível a habilitar para que comece a pontuar, tendo em vista a divulgação que ele faz. E aí? Propaganda enganosa, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, na verdade, tinha que primeiro estar habilitado, devia estar primeiro cumprindo aquilo que prometeu para depois começar a anunciar. Isso aí é uma forma de captação irregular da clientela, porque às vezes, Max, outro posto que não tem essa divulgação, o consumidor opta por esse aqui para juntar o ponto no cartão. Muita gente viaja com esses pontos, muita gente tem vários benefícios com esse tipo de bonificação. Então, no momento que o estabelecimento coloca ali que faz, mas não faz, isso é uma propaganda enganosa, propaganda enganosa padrão, como qualquer uma outra, pode ser, deve ser denunciada. A primeira coisa, a primeira conduta do consumidor nesse caso é fugir do estabelecimento. Você não vai enriquecer, você não vai tirar o seu dinheiro do seu bolso e colocar no bolso de quem oprime o seu dinheiro, o seu direito, de quem descumpre o seu direito. Essa é a primeira punição para o mau fornecedor, é perder o consumidor. Isso aí é um dever de todos nós. Em segundo momento, esse é o tipo de situação, inclusive, que pronto, eu falei que o fiscal do PROCON, ele não vai chegar a aplicar uma punição. Esse é o tipo de caso, Marcos, que a punição é obrigatória. Naquele momento, no momento que o fiscal do PROCON, por exemplo, se depara com a situação dessa, ele vai lavar o alto de infração, a empresa vai ter, como em qualquer processo judicial ou administrativo, a chance de se defender, mas será multado. Será multado. No momento que o posto não conseguiu habilitar ali essa promoção, tire sua plaquinha. Não deveria estar nem confeccionada. É uma propaganda abusiva. Nós estamos em 2022. Propaganda abusiva e enganosa deveria ser coisa do século passado, mas infelizmente nos deparamos com isso diariamente. É nunca ofereço que você não pode cumprir, né? Com certeza não. Ou que você não quer cumprir ou que você sabe que não vai cumprir. O certo, Marcos, é o fornecedor lhe oferecer um e lhe entregar dois. E nunca, jamais, lhe oferecer um e lhe entregar zero. Isso é totalmente proibido. Ok, abraço aqui o nosso ouvinte Souza. Marcos, diga a doutor Marcio que eu sou fã dele. Apesar dele não ser fiscal, o meu sonho é dar um rolê nas lojas para ele ver as irregularidades. Olha aí, o ouvinte quer dar um rolê com você nas lojas aí, né? Eu não sou fiscal, mas sou consumidor. E eu digo que, infelizmente, qualquer problema que qualquer um que está nos ouvindo passa ou já passou, eu também já passei. A ligação irregular para o telefone, a cobrança irregular de juros no cartão, quando você já paga o cartão de crédito, eu me deparo com isso. Obviamente, graças ao trabalho, tem argumentação, tem o jeito de me resolver desvencilhar. E se for o caso, como qualquer pessoa, Marcos, também denunciar o fiscal. Eu não sou fiscal porque eu acho que Deus não dá asa cobra. Mas, é, e meu trabalho é burocrático. Eu gosto de dizer, nós hoje, Marcos, são 26 PROCONs do Rio Grande do Norte, PROCONs do Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos 90 servidores em trabalho burocrático. Aqui em Caicó somos dois e uma única unidade. Mas nós temos aqui em Caicó a metade do serviço do Estado inteiro. Então, para cada mil processos, 500 são aqui. Nós pegamos aqui uma boa leva da região do Ceridão, um trabalho muito pesado. Então, esse trabalho burocrático é muito importante. E nós trabalhamos ainda, até hoje, desde 2015 até hoje, com pelo menos 90% de solução dos conflitos. Isso aí, esse percentual nunca foi reduzido. Então, esse trabalho burocrático é importante. Mas o trabalho da fiscalização, que está ali na hora, junto com o consumidor, dependendo do que acontecer. Inclusive, se for preciso, acompanhado da polícia militar. Porque existe o crime contra o consumidor, que tem que ser apurado, tem que ser encaminhado ali da polícia militar até a polícia civil. Às vezes, é necessária essa atuação. Não é o que nós queremos. O PROCON não quer bater em porta de loja aqui de Caicó, acompanhado de polícia. O PROCON não quer encaminhar dono de loja, dono de posto, dono de qualquer estabelecimento para a polícia civil. Nós queremos é que o direito seja cumprido. E, obrigado aí pelas palavras tão instruzadas que nós ouvimos aqui do nosso amigo, mas eu estou em antena dessas regularidades. E estou, Marcos. Eu me acostumei a andar pela cidade com o celular tirando foto e quando vejo alguma coisa errada, mandando para a fiscalização. Ok, então. Só por justiça dizer que nós temos aí, graças a Deus, excelentes estabelecimentos comerciais que cumprem, inclusive, com a lei que respeita o Código do Consumidor e que, acima de tudo, respeita o cliente. Infelizmente, por um, os outros acabam pagando. Exato. Na verdade, quando nós começamos aqui, Marcos, em 2015, havia muitas reclamações contra estabelecimentos da cidade. Hoje são muito poucas. Hoje são muito poucas. Às vezes surgem novos estabelecimentos, aparecem lojas, aparece um ou outro fornecedor que desvirtua a normalidade aqui do nosso comércio. Mas hoje, na verdade, é um índice... Infelizmente, é muito ruim, porque basta uma pessoa ser prejudicada para que o nome daquele estabelecimento rode ali nos documentos do Procon, para que seja notificado. Mas, na verdade, seja dita, é um menor percentual. Nossa maior gama hoje, telefonia, instituições financeiras, mas nossos estabelecimentos locais, em sua grande maioria, infelizmente, ainda não 100%, mas Caicó é um bom local para se fazer compras, é um bom lugar para ser consumidor ainda. Espero que se torne um lugar melhor ainda. Doutor Márcio, obrigado por sua participação. Para quem vai o recadinho de hoje... Até parece que você não sabe, meu amigo. O recadinho do coração é sempre para a minha mãe, que está nos ouvindo ali na Boa Passagem. Para ali, domingo foi dia dos namorados, mas como a vida nem sempre é perfeita como nós queremos, ali passou os dias dos namorados lá em Poeira, trabalhando, estudando. Eu passei os dias dos namorados aqui colados no computador, na minha casa, trabalhando, mas, ainda assim, os beijos e abraços do mundo inteiro que está ali, que está nos ouvindo agora distante. Obrigado pelas perguntas aí de todos e até a próxima terça-feira. Muito bem, são 7 horas 12 minutos.